O cartão é grande, né? O cartão é bem grande. O Rubens Oliveira, Cláudio Braga, Weston, Pacífico Vax, Luiz Felipe Ladalho Lima, Kijapa, Catorze, Carlos Leri. Cláudio Braga... Achei... Aplica para a gente fazer uma nota. Aplica na Pada. Falou, vamos pesa a palmas. Falou, obrigado. Vamos ver se vai passar. Vai de branco, né? Agora eu vou mexer um pouco para que eu não goste. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.